Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, curtir os Alanios aqui, ó É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o Coruja Porque nós temos que falar novamente de Batman, hein, rapaz? Ou então Gotham Knight, já que não tem o Batman no nome, né? E tem muita gente falando aí, não, é só Gotham Knight na internet Pra gente também é Batman Gotham Knight, porque tem o Batman aparecendo ali, então tá bom Porque hoje, galera, nós temos que falar aqui do seguinte Batman de fato morreu, cara? Será mesmo? No trailer fala ali que ele tá morto e tal, por isso que aquela mensagem tá sendo entregue lá pra galera Mas nós temos algumas coisas aqui pra poder comentar com vocês a respeito disso Que podem indicar aí, talvez, que o nosso querido Homem-Morcego não tenha morrido Até mesmo eu e o Alan, a gente ficou meio desconfiado quando vimos o trailer pela primeira vez aí E a gente tem algumas informações também relacionadas a cada um dos personagens, né? Os quatro que nós iremos controlar ali, com base no seu gameplay, no seu estilo e tal Temos detalhes bem interessantes pra vocês Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que deixe me deixar aquele likezinho Aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara, então já tive eu poder ficar esperto E vem com a gente, acesse o nosso site lá, o meelo.net com notícias de games lá todos os dias pra vocês E também a nossa plataforma roxa de lives com transmissões ao vivo que nós fazemos lá direto pra vocês Durante a semana aí, com recursos de interação lá no chat pra vocês, que são bem divertidos Então vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar sobre isso aqui, cara Rapaz, Batman será mesmo que ele pode ter falecido aí? O que você acha, hein? Olha, a gente já viu diversas vezes o Batman fingindo a morte, né? Não diversas vezes, mas a gente tem grandes histórias em que o Batman, ele finge a morte A mais conhecida delas é a que ele enfrenta o Superman, né? O retorno do Cavaleiro das Trevas aí É estranho, é difícil ter uma morte decisiva de um personagem e tal Principalmente um personagem como o Batman Mesmo querendo trazer à luz aí toda a Bat-galera, né? Tipo, no outro vídeo É meio difícil a gente conceber a ideia de que o Batman realmente tenha morrido nessa história Eles teriam que ser um pouco corajosos aí pra tomar uma decisão E fazer um jogo com a... Um gatinho de galerinha ali Sem realmente nada do Batman A ideia de que o Batman possa estar lá Seja algo que mova mais a galera conhecer o jogo Do que realmente saber que você vai jogar com os outros personagens, entende? Por que a gente tá falando isso, meus amigos? Começou-se aí a surgir algumas teorias na internet? A gente também já tava meio desconfiado quando a gente viu o trailer De que isso poderia de fato ser alguma coisa pra chamar a atenção da gente ali Caramba, será que ele de fato morreu? Pra gente poder tentar descobrir o que aconteceu também, né? E essas teorias giram muito em torno, cara De algo relacionado à própria corte das corujas Que a gente já viu no trailer, no finalzinho ali que vai ter Vimos ali diversos caixões e tal Que aparecem, né? Provavelmente ali Que eles guardam os corpos pra poder utilizar um certo suro Que a gente tava até pesquisando aqui E nesse artigo que a gente viu dessas teorias Fala a respeito deles trazerem as pessoas que morreram de volta à vida Quando eles precisam e tal Então assim, essa teoria que a gente viu nesse artigo aqui Do comicbook.com, inclusive Fala a respeito disso, mano Do Batman de fato não ter morrido E ele está sendo usado, de alguma forma, pela corte das corujas Então assim, imaginem Batman vilão Enfrentando essa galera aí, entendeu? Em algum ponto ele aparece, se revela como sendo o cara que está atrapalhando os planos ali Uma nova ameaça a Gotham, sei lá E eles têm que de alguma forma ir atrás e purificar o Batman de algum jeito Então essa é a teoria que está circulando na internet Seria um plot twist muito grande? Seria pra caralho, mano E seria uma coisa assim de imaginar a gente, os quatro personagens ali Enfrentando o Batman Olha só que loucura, Alan Então eu dei uma olhadinha a fundo A corte das corujas tem alguns assassinos Que o nome em inglês é chamado Talon Então cada vez que eles precisam de um desses assassinos Eles vão lá e injetam um soro Que desperta o cara e depois ele volta a dormir E aí a ideia seria que eles tivessem conseguido pegar o Batman Aplica o soro e tal Mas a ideia é que isso funciona com assassinos da corte do passado E aí nessa parte vocês até podem ajudar a gente Pra saber se realmente o soro funciona de uma forma que apaga a memória do cara Se é simples assim de ir lá e manipular a mente Se é só assassino de verdade O que eu sei sobre o soro é que ele põe o cara pra dormir e acorda na hora que precisa Agora, eles pegarem o Batman pra transformar num assassino Isso daí, cara, tem a ver com a questão de lavagem cerebral e tal Tem mais um monte de coisa envolvida aí, né? É, eu acho que ele pode ter forjado a própria morte também, entendeu? Porque esse negócio da corte das corujas que a gente tá comentando É uma teoria, tá? Que o comicbook.com levantou aí Pode ser que sim? Sim Pode ser que não? Também Mas pode ser que ele tenha forjado a própria morte dele de alguma forma Pra proteger a cidade Proteger a Bat-Família de algum perigo Talvez da própria corte das corujas A gente não sabe, a gente tem que esperar pra ver Mas eu acho que o Batman não foi desse pra uma melhor ainda não, mano Na história que eu vi que tinha envolvimento ali da corte das corujas, né? Tem envolvimento do Damien Wayne também na história É, então isso me leva a crer que em algum momento a gente pode ter notícia do Damien também É uma coisa que eu quero porque geralmente ele tá envolvido, né? Nesse universo o Damien já existia ali como filho do Batman, né? Pois é, meus amigos E antes da gente poder encerrar aqui Tem mais alguns detalhes também que eles liberaram a respeito do jogo aí Sobre os quatro protagonistas que nós teremos ali pra poder utilizar Que é o Nightwing, a Batgirl, o Robin e o Red Hood Cada um deles a gente sabe que tem características diferentes ali no combate e tal Durante o gameplay que a gente vai poder utilizar E foi liberado recentemente detalhes de cada um desses, entendeu? Um pouquinho sobre a história e como eles se comportam em combate E a gente vai ler aqui pra vocês na íntegra pra não faltar nenhum detalhe Vejam só, começando com a Batgirl Também conhecida como Barbara Gordon, como a gente já imaginava Uma audaz lutadora pirata de informática, entendeu? Ela é hacker, a gente sabe muito bem disso também, né? O cérebro da menina é gigantesco Como filha do falecido comissário Jim Gordon Ajudou o Batman no passado enquanto Oracle Agora, depois de anos de recuperação e preparação Está pronta pra poder assumir o seu novo papel Com o apoio da sua tonfa e um avançado treino em kickboxing, capoeira e jiu-jitsu Olha só, hein, menina prendada, rapaz E daí nós temos Nightwing, Alanios, manda ver, cara Nightwing é Jake Grayson, a gente já conhece O primeiro jovem protegido de Batman Antes de ele tornar-se um herói de plano direito Na verdade, antes de ser demitido É um líder por natureza e o mais velho da atual família, né? Foi o primeiro Robin, a gente conhece bastante Suas habilidades ginasta aliadas à utilização dos seus fiéis Screamer Sticks Tornam num pesadelo para os inimigos, né? Então, Nightwing aí, o primeiro Robin e tal Nenhuma alteração na história dele, né? Tudo certo até o momento Exatamente Daí a gente tem o Red Hood, meus amigos, ó Anteriormente conhecido como Jason Todd Também é um nome bastante conhecido aí pela galera É um anti-herói intenso e volátil Características que resultaram da sua morte E consequente ressurreição forçada Por um dos piores inimigos do Batman Red Hood tem dificuldade em controlar o seu temperamento Mas não hesita quando um amigo está em perigo O seu treino deu-lhe uma força surpreendente E o domínio de diferentes técnicas de combate e utilização de armamento Ele vai ser o bruto do grupo, no caso, né? O cara louco, o cara doente ali Exato, cara Nossa, eu curti demais o visual dele Estou muito interessado em ver mais do gameplay dele ali, saca? E o último ali, o Robin Tim Drake Então, eu achava que era o Damian e tal Fiquei na dúvida, né? Vocês viram lá no React É o jovem prodígio gerando a equipe Mestre do raciocínio lógico e dedutivo Como um verdadeiro crente na missão de Batman Motiva a proteção de Gotham City E o objetivo de tornar-se na personificação do antigo mestre Então, ele confia pra caramba na missão do Batman E quer um dia aí poder suceder o Batman, né? É um lutador armado e experiente Equipado com seu quarter staff Conhecido por diferentes técnicas furtivas Robin também possui experiências em ciências comportamentais E manipulação psicológica É um mini Batman Só que com um pedaço de pau na mão, né? Exatamente, cara Eu achei muito foda essa descrição dele aqui Principalmente esse finalzinho de ciências comportamentais E manipulação psicológica Ele parece ser o cérebro do grupo ali Junto com a própria Bárbara, né, mano? Que é mega inteligente também Já que ela é uma hacker e tudo mais E o Red Hood e o Nightwing Eles parecem ser mais habilidosos em termos de combate Porque o Red Hood, ele é um louco bruto O Nightwing, ele é mais velho e experiente, entendeu? Só que o Robin e a Bárbara Gordon Ficam atrás desse sentido também Então eu quero muito ver Principalmente, a gente viu o gameplay rolando aí e tal Quando eles apresentaram o Gotham Knights Deles trabalhando em conjunto, cara Isso vai ser uma coisa muito foda da gente ver O comentário que eu queria fazer Que eu achei interessante Foi no overall, né, da história ali Então, Nightwing, a gente não viu nenhuma alteração ali Nada de novo, né Na atual realidade do jogo Ou o Red Hood continua o mesmo lance ali Foi ressuscitado ali na Lazarus Pitch Team Drake ali continua o Robin Mas na Batgirl ali, é interessante Que a história dela se doa a gente Em qual momento a gente tá Do universo do Batman, né? O Gotham tá morto nessa história Olha quanto tempo na frente que tá isso daí É, e vale lembrar que eles já confirmaram Que esse jogo não tem relação nenhuma com Arkham Knight, tá? Não é continuação nem nada O Esquadrão Suicida, sim E agora a gente quer saber de você aí, ó O que vocês acharam aí das características De cada um desses personagens aqui Qual chamou mais atenção E qual vocês vão querer experimentar primeiro E, importante também, cara O que vocês acham que aconteceu com o nosso querido Batman Com essa teoria que tá rolando da corte das corujas Ele pode ter forjado a própria morte O que vocês pensam sobre isso, cara? Deixem suas opiniões aqui embaixo nos comentários A gente vai adorar ver de todo mundo E não se esqueça novamente Deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Nós ficamos por aqui Um beijo Gostou? Se eu dou uma olhada pro pinho esquerda e direita De cada um de vocês Até mais É Fumos Tchau 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 E aí Tchau Tchau.